O programa Esporte Cultura falou com a Marília antes da prova, agora a equipe vai falar dessa expectativa. Cumpriu a prova em Poema, foi legal, valeu a pena? Sim, apesar de ter perdido um trecho e só tive noção quando eu recebi o resultado, mas foi ótima a prova. Muito humor, cansei demais, mas assim, estou pronta para a minha semana inteira, e valeu pela minha equipe também. Essa prova foi excelente, a paisagem é maravilhosa, foi uma prova que exigiu bastante das equipes, bastante morro, mas compensou pela paisagem, o local é maravilhoso. O programa Esporte Cultura está com a equipe Passular, que é a equipe de Itabira, o que vocês acharam da prova em Itabira? Foi muito bom, já há algum tempo a gente acompanha o esporte e pela primeira vez a gente teve a oportunidade de participar aqui na nossa cidade. Para a gente, foi uma satisfação, né? Poder ver as pessoas encantadas com as belezas da região de Itabira. Aqui com a equipe, me espera que eu chego? E troféu aqui, uma equipe família. O que vocês acharam da prova aqui em Itabira, aqui em Poema? Foi uma prova excelente, muito boa, com bastante esforço físico, mas foi muito bacana. Como sempre, muito agradável, muito bom. É um casal, né? O que vocês acharam da prova, de participar dessa prova aqui em Itabira? É um lugar muito bonito, a trilha é muito bonita, a Cachoeira é muito bacana, vale a pena voltar aqui de novo. Com certeza a gente vai voltar aqui para curtir melhor. Prova pesadinha, aquela subidinha da igreja ali pesada, velocidade alta, mas valeu bastante a pena. Um dia bonito, céu azul, bem legal. Um dia bonito, céu azul. Aham